As ruas de Francisco Beltrão amanheceram bem diferentes do que foi na segunda e terça-feira quando o comércio estava aberto. Nas calçadas, poucas pessoas, mas não foi difícil encontrar um idoso circulando. A determinação em fechar o comércio novamente foi divulgada em uma entrevista coletiva com o prefeito Kleber Fontana no final da tarde de terça. Ele afirmou estar surpreso com o grande número de pessoas nas ruas durante esta semana, com lojas abertas. Nós não tínhamos noção no sábado de que a grande maioria dos municípios da região estariam fechados e que Francisco Beltrão permaneceria aberto. A ideia no sábado é de que os comércios da região, os municípios da nossa micro região, também estariam abertos funcionando. Essa situação fez com que o número de pessoas fosse muito maior do que aquilo que nós imaginássemos. Hoje, só no Alvorada, passaram de 5 mil veículos, entre ontem e hoje, que adentraram pela rua Porto Alegre, fora as outras entradas. E na grande maioria, pessoas de fora da nossa micro região. Francisco Beltrão confirmou nesta terça-feira o primeiro caso de coronavírus. Segundo a Secretaria de Saúde, trata-se de uma mulher que viajou nos últimos dias e trouxe a doença de fora. A pessoa está bem, ainda está no município, mas já passou os 14 dias de recomendação de isolamento. Mas isso aí, a equipe médica, o médico que decide, que avalia em que momento que libera ela do caso. A confirmação fez com que o prefeito decretasse novamente o fechamento do comércio na cidade. Passou a valer nesta quarta-feira o decreto da semana passada, em que permitia apenas o atendimento de serviços essenciais, como postos de combustíveis e supermercados. O decreto é válido até o próximo sábado. Por mais de uma hora debatemos e a conclusão que chegamos é que, nesse momento, seria uma irresponsabilidade do município permanecer. Mesmo que a justiça deu, de certa forma, a condição de continuarmos com essa flexibilização, nós poderíamos estar, e isso nós só vamos saber lá na frente, incorrendo a uma irresponsabilidade, a um erro que não teria volta. O prefeito afirmou ainda na coletiva que no próximo final de semana vai avaliar se renova o decreto para os próximos dias. E no final da tarde da terça-feira, o prefeito Kleber Fontana ainda alterou o decreto e suspendeu o atendimento ao público em agências bancárias e cooperativas de crédito no município. Os serviços podem ser acessados através de internet banking, caixas eletrônicos ou através das lotéricas, que estão atendendo normalmente. Aqui pode ser feito saque de até R$ 3 mil e pagamentos de boletos em até R$ 2 mil.